Um homem foi preso logo após cometer um roubo na rua 440, no bairro Morretes, em Itapema. O casal relatou à polícia militar que o criminoso roubou certa quantia em dinheiro e um celular. Em rondas nas proximidades, o autor foi localizado acompanhado de um colega. Os pertences das vítimas foram encontrados com ele. O rapaz, que estava junto, disse que o amigo roubou duas pessoas antes de se encontrarem.